O Automóvel Clube é o lugar escolhido para os encontros. Desde 2012, uma vez por mês, crianças entre 4 e 5 anos vêm aqui para aprender um pouco mais sobre música. De um lado, a Orquestra Municipal. De outro, a banda. No repertório, canções do universo infantil. Logo depois de os dois grupos se apresentarem, começa a aula. O maestro explica que a base da orquestra são as cordas. Um a um, ele apresenta os instrumentos para os alunos. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Os pequenos não perdem nenhuma informação. Ficam concentrados na demonstração dos diferentes sons. Em seguida, é a vez de explicar os instrumentos que compõem a banda, os de sopro. Entre os principais estão a tuba, o trombone e o trompete. Durante uma hora, as crianças ouvem as notas e até cantam junto com os músicos. O que você está achando dessa apresentação dos instrumentos? Estou achando legal. Você conhecia todos esses instrumentos? Não. O instrumento é muito legal. Eu quero um que a minha mãe vai comprar um para mim. E esse é mesmo o objetivo de todo o trabalho desenvolvido aqui. Despertar as crianças para o universo musical. Aqui a criança, ela vai ter a visão dos instrumentos de perto, ela vai conhecer o instrumento. E na escola fica todo totalmente embasado na teoria. Aqui ela vem, ela participa, ela vê esses instrumentos. E ela vê jovens, até crianças também, executando esses instrumentos. Então ela aproxima, na verdade, a criança do instrumento musical. Silvia, diretora na EMEI Aparecida Pereira Pesato, e reconhece que a música é uma importante ferramenta no desenvolvimento das crianças. Todas as atividades que as crianças entram em contato contribuem para o seu desenvolvimento. Então a música é mais uma coisa que vem complementar, que vem trazer novas possibilidades para essas crianças se desenvolverem. Por isso o trabalho não pode terminar com o fim da apresentação. Todos os dias na entrada das crianças tem atividade musical. Então as crianças cantam na entrada, As professoras também desenvolvem atividades de coral, de roda cantada, de atividades com bandinha. Então são atividades que as crianças gostam muito.